O que ela faz em nota, a gol, informou que ofereceu todo o suporte necessário, que a compra dos passageiros para seguir viagem dos programados para o dia seguinte. A concessionária que é de militação ao aeroporto disse que acionou a polícia e os passageiros foram encaminhados para descargar o local dessa viagem em Cacatópolis. E no final das contas, conseguiram o quarto de hotel da família, dos filhos e do rosto. E no final das contas, conseguiram o quarto de hotel da família, dos filhos e do rosto. E no final das contas, conseguiram o quarto de hotel da família, dos filhos e do rosto.